No tempo do dracma, a cozinha grega seguia os preceitos mediterrânicos sem condimentos de fast food. Há dois anos, em plena austeridade, Dimitri e Yanis decidiram partir para as ilhas gregas à procura das velhas receitas guardadas pelas avós. Dimitri despediu-se do Hard Rock Café e Yanis deixou o emprego no marketing e contou com o apoio do pai. Juntos abriram um novo restaurante no edifício Centenário, no centro de Atenas. Ao sabor dos bons e dos maus momentos, conseguiram manter preços convidativos, mas agora temem a consequência de uma eventual subida do IVA para 23% e nesta altura sofrem na pele os efeitos do controle de capitais com os estoques a esgotarem-se. Nesta altura, as preocupações já mudaram. Entre as dificuldades que o caminho da Grécia pode encontrar mantendo-se na zona euro e o salto para o desconhecido que será um regresso ao dracma, as opiniões de Dimitri e Yanis dividem-se. Nós não somos organizados. Nós não somos plan B. Nós não temos nada. Nós precisamos comprar tudo para fora. Talvez para comprar o próximo supermercado no próximo dia. Não sei. É tragico. Não há receita no baú das avós que possa ser seguida para esta situação, encarada como uma faca de dois gumes. Os receios para quem está na área do turismo são evidentes. Qualquer cenário, seja o aumento do IVA para 23%, seja a saída da Grécia da zona euro, causam calafrios a quem está nesta área. Os pequenos negócios enfrentam um futuro repleto de dúvidas, sem conseguirem sequer saber por quanto tempo conseguem manter-se de pé. Cândida Pinto e Rogério Esteves, SIC, Atenas, Grécia.